Olá, meus queridos irmãos, hoje dia 9 de agosto, continuemos aqui a nossa novena da gravidez de Nossa Senhora dos 9 meses com Maria. Iniciemos o dia 9 de agosto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já te peço sempre aquela ajuda para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, ativar as notificações e dar o like, assim você me ajuda demais. No Salmo 4, versículo 9 está escrito, apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós, ó Senhor. Que delícia a gente falar isso toda noite, né? A gente lembrar de Deus antes de dormir e fazer essa prece, apenas me deito e logo adormeço, meu Senhor, em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós. Olha que prece linda para ser rezada antes de dormir, né? No diário de Nossa Senhora nós temos, os dias aqui estão bem calmos. Depois da purificação, Isabel já voltou completamente às suas atividades. Hoje tiramos o dia para fazer pães. Zacarias e José foram dar uma volta com João. Aproveitamos também para limpar a casa. Quando eles voltaram, tínhamos acabado de tirar o pão do forno. Fiz um chá e nos sentamos ao redor da mesa. João ficou dentro do cesto, olhando atentamente para nós. Como eu já disse, acredito que ele e Jesus serão grandes amigos. Reflexão. Não deixe de desfrutar do convívio dos que você ama. Aprecie as boas coisas da vida. Dê tempo ao amor. Façamos juntos a oração final. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Rezemos o Pai Nosso, três Avemarias e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.